O volume de jogo de cada equipe, né? Bom, os resultados você me citou primeiro, né? Vamos falar sobre eles. O 25x0 do Salvador quando o Solares foi bem expressivo, muito embora o Solares ali mostrou uma certa indefinição pra quem seria o pitcher a substituir o Wagner numa situação como aquela que o Salvador impôs, né? E eu acho que isso foi decisivo pra esse placar elástico que aconteceu, né? Mas mesmo assim o Salvador bateu muito bem, por isso que conseguiu todos esses pontos. Já o Náutico, o Náutico poupou os jogadores na segunda rodada, a primeira rodada com o Petrolina é isso aí, 4x2, né? Poucos pontos, né? Mas aqui num jogo apertadíssimo, boa equipe do Petrolina. Não, sim, mas imagina, Náutico A, 4x2, Petrolina. O Salvador A também foi 4x1 com o Petrolina. Então você vê que o nível de jogo não tá, se for comparar ao mesmo adversário, não tá tão diferente, né? E o que eu vi ali foi, na verdade, alguns jogadores chaves do Náutico que são muito importantes pra segurar o Salvador, que é um time que tem mais coletividade de, vamos dizer, de batedores e, vamos dizer, nessa parte ofensiva, né? E ainda conta com um grande jogador que é o Ricardo Atanabe, né? É o... O arremessador da equipe. O arremessador da equipe do Salvador, que ainda não chegou aí na escalação pra nós, né? Tinha passado, ainda não chegou à escalação, mas é com certeza o grande jogador desse time de Salvador Aniza, né? Duelo, o Atanabe e Trilo é um duelo de respeito, né? Sim, sim. Eu diria, eu não tenho certeza, mas esse jogo vai deixar bem claro. Eu acredito que o Trilo ainda é mais arremessador. Porém, o Atanabe é um puta de um batedor também. Desculpa a palavra. Uou, uou, uou! Vamos ao jogo, então. Então... Dar início a essa grande final da Taça Nordeste de beisebol. No bastão aí, o Eduardo Menezes na equipe do Náutico. E play ball no travinha pra grande final da Taça Nordeste de beisebol. Chegou aqui a escalação do Salvador. Náutico versus Salvador com as escalações aqui. Depois a gente passa a escalação da equipe do Salvador e Náutico, no intervalo aqui, que agora tá corrido, mas assim. Eduardo Menezes é quem começa no bastão aí pra equipe do Náutico e nós já temos já uma bola, um strike. Eu sei, acho que você quer falar aqui a escalação rapidinho aqui do Salvador? O Pitcher, né? É o nosso Ricardo Watanabe, né? O que tava liderando, inclusive, na estatística de arremessadores. O Catcher é o Kodi. O Watanabe quer a quatro? É, o número quatro. Isso aí. Kodi, número dez, é o segundo. É o Catcher, né? O Ioane, o Bano Ioane, é o número seis, é o terceiro, é a primeira base. Joel, número um, tá na segunda base. Fabiano, número vinte e cinco, terceira base. E o shortstop, Ariel, ele que é o número um, desculpa, o Joel, número dois. Ariel também, é, shortstop, número um. No left field, né, defensor externo esquerdo, Rafael, número vinte e um. Center field, Henrique, é, número dezessete. E no defensor externo direito, temos o Mitsu, número quinze. Tá, então, essa foi a escalação da equipe do Salvador, que começa defendendo, claro, donos da casa, mas também que o senhor não sorteia ali, teve a sorte mesmo de ficar na parte, que sorte que eu digo, porque sempre vai encerrar a entrada ali, né? Se tá atrás do marcador, tem a vantagem de poder tentar correr atrás, atacar por último, então, é uma vantagem. É uma grande vantagem, com certeza. É o time da casa, né? É, o time da casa, mas ganhou no sorteio ali, viu? E aí nós já tivemos o primeiro, acho que foram quatro arremessos ruins ali da equipe do Atanabia, então, e acabou andando pra primeira base, não vi contato, pelo menos. Ah, pegou, né, ele foi uma bolada, então. Acabou levando uma bolada ali o, na primeira base, o Eduardo Menezes, então. E aí ele foi pra primeira base. E nós temos agora o Trilo, ele é o segundo rebatedor da equipe do Náutico, e aí ele quem está no bastão aí, já temos uma bola, nem um strike, colocando já corredor na primeira base, a equipe do Náutico. Atual campeão da Tarso do Deste de Beisebol. E já consegue o contato ali na interbase. Ah, que erro, mas conseguiu, estava esperto ali o defensor direito, que conseguiu pelo menos, não eliminou, mas conseguiu pelo menos frear ali o corredor na segunda base. Ali é a vantagem de ter um right field curto, né, se o campo externo direito fosse muito longo, esse defensor está lá atrás, aí ele ganhava pelo menos mais uma base. Engraçado que o Ariel, ele se posicionou bem pra pegar a bola, tava fácil, né. Mas tocou no contrapé dele, parece. Tocou rápido demais, sem muita precisão, né, deve ter sido isso. E agora, amigos, é ele. É, é o Marinho, ele que ontem. Marinho Atanabia, é, Marinho Atumori. O Fall Ball. É, ele tem força. Já jogou em São Paulo, bateu um homerun, né, na primeira rodada de jogos ontem. Tem que tomar cuidado pra não deixar nenhuma bola no meio. Fácil pra ele bater. Essa é a grande final da Taça Nordeste de beisebol que você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no Travinha Esportes, direto de Salvador, na Bahia. Opa, passou a bola. Aí deixou passar. E aí já vai lá pra terceira base o Eduardo Menezes. O Atanabia está se complicando um pouco. Começou a apanhar, não aqueceu o braço ainda. O Atanabia. Viu que as bolas estão fugindo um pouco pra direita, né, do catcher. Receptor. O Kodi. É o Kodi. Onde é que tá o Kodi aqui? Tô vendo aqui o número dois, aqui o Kodi. É o Kodi. Aí nós temos uma bola, dois strikes. Corredor na terceira, na segunda e na terceira base. Aí a equipe do Náutico aí com nenhum eliminado por enquanto. Não, alta demais essa bola. Duas bolas, dois strikes. As bolas, dois strikes, então. Isso? É, duas bolas, dois strikes, tá certo. Duas bolas, dois strikes, então. E é o Marinho, ele que fez um home one ontem. Na parte mais profunda. Olha lá. Essa bola foi lá no fundo. E será que foi? Saiu. Essa bola foi! Não foi? Não foi. Não foi, meu Deus do céu. Quase essa bola. Eu pensei que tinha saído lá. Voltou aqui, mas conseguiu marcar mais. Ih, errou a mesa. Errou a mesa, não tem ninguém na cobertura. E tá aqui, passa a nota mais e vai continuando o jogo. Vai entrar o Bontes. Vai entrar. Não, não, parou, parou, parou o árbitro. Ué, vem, tá vindo. Não. Vamos ver o que que houve aqui, o que que ele tá reclamando aqui no toque. Quando encostou com o pé. Só que assim, entrou duas corridas, então, na equipe do Náutico. É isso? Vamos ver o que que houve aqui. É final, meu amigo, é final. Emoção, o Kodi aqui, ele tá reclamando que ele não encostou na base ali da home plate. Que ele pisou fora. É isso que ele estava falando quando teve contato. É isso que ele, olha, ele tá acusando ali. Você vê no detalhe que ele mostra ali que pisou fora. Aí depende se o árbitro viu ou não isso aconteceu. E aí houve o contato. É. Ah, eu disse que ele pisou fora ali da home plate. E aí nós temos que ver o que que ele deu. Conta se deram dois pontos. Isso? Dois a zero o Náutico. Dois a zero o Náutico valeram as duas corridas. Tá lá no placar. Ele deu como entrar. Como entrar as corridas. Mas e o Mario? Ó, pede tempo agora ali o... É. A minha questão ali, na verdade, é o que aconteceu com o Mario ali naquela história. Aí você vê aí o Kodi aí no detalhe pra você. Ele que tava reclamando, dizendo que... É. Não houve o contato. O Mario, na verdade, ele veio correndo ao natural. Jogada andou, ele veio correndo. Passou pela primeira e segunda base. Uma rebatida tripla aí nós temos então, isso? Temos uma rebatida tripla do Marinho. Na verdade, não. Ele avançou pra terceira num erro do Atanabe, que foi lançar pro segunda base. Ou foi o Atanabe ou o Ariel, desculpa, de novo. Que foi lançar pro segunda base e errou de novo o lançamento. E aí não foi. E aí foi parar lá no center field e não tinha ninguém, porque a gente tinha que buscar aquela bola. Foi uma rebatida tripla, foi uma rebatida dupla então. Uma rebatida dupla. Dupla com erro. Dupla com erro. Tá aí então. A equipe do Náutico então saindo na frente, dois pontos importantes. E com o corredor aqui na terceira base apenas. Na terceira base. É, na terceira base, apenas o corredor na terceira base. E aí agora nós temos aí, é... Nem uma bola, uma bola, um strike. Uma bola, um strike então. Pra equipe. Olha lá, conseguiu a rebatida bem ali na terceira base. Ai, furou e aqui ó. Terceira base. Terceira corrida, terceiro ponto da equipe do Náutico. Marinho é o nome dele. Os três primeiros batedores aí da equipe anotando pontos. Estou certo ou estou errado? É isso aí. Nenhum eliminado por enquanto. Os três primeiros batedores. Eduardo Menezes, o Trilo e o Marinho passaram aqui pela home plate anotar esse ponto. Pra equipe do Náutico. O Salvador, ele está cometendo muitos erros bobos. E aí ó, olha só o que o Roberto ali que joga no Salvador B deu uma pausa ali, que é ali no meio, ó, no Montinho. Reuniu o pessoal no Montinho e uma calma aí. Porque ele é o treinador, né? Exatamente. Ele é o técnico, o líder. Não é só do B não. É como eu estava dizendo antes do começo da transmissão aqui. Aliás, no comecinho de jogo, agora é hora de manter os nervos estabilizados. Porque qualquer tipo de afobação pode ser prejudicial. E pode não ter retorno ainda. Pode não ter volta. Ainda mais em duas equipes que prometem ser bastante equilibradas nesse jogo aí, né? Exatamente. Até porque o Trilo se mostrou um pitch difícil de bater. Não sei se vai ser o caso, pelo menos pro Petrolina foi. Não sei se é o caso do pessoal do Salvador, mas é um pitch difícil de bater. Então, não pode ficar dando tantas corridas fáceis assim pro adversário. Porque senão depois pra correr atrás vai ser muito difícil. E o Atanabe, no caso aí, como você está achando o rendimento do Atanabe, Eric? Começou meio irregular, né? Teve aquele passadeball também. Tem um pouco de responsabilidade do Ketcher. São bolas que algumas dariam pra parar, né? Se o Ketcher fosse melhor um pouquinho no bloqueio. Mas tá frio ainda. Acho que começou meio frio. Tem também a questão, não sei se tem a questão do cansaço. Porque ele fez dois jogos ontem, né? Uma rebatida. Diferente do... Fal ball? Fal ball. Diferente do Trilo que descansou um jogo, né? O Atanabe, ele fez dois jogos ontem. Entendeu? Esse é o terceiro jogo dele. E o Salvador meio que depende dele, né? Pelo jeito. E aí quem tá no bastão, pra equipe do Náutico, é o... Shintaro. Shintaro. Só que aqui... Esse é japonês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é o camisa número 13. Eita, outro erro. Shintaro. Tá complicada a defesa ali do pessoal. Da equipe do Salvador, hein? É. E o erro tá acontecendo ali, muito ali. Em shortstop, terceira base, segunda base. Tá nessa área ali que tá complicando o jogo. O pessoal tá pipocando bolas fáceis, errando arremessos fáceis. Isso em jogo de decisão é fatal. E aí quem vai pro bastão agora é o Adonis. Deixa eu ver se foi o foul ball, foi o Adonis. Você vê quem é que está ali no bastão. Acho que é ele mesmo. É o Adonis, né? É o Adonis, isso. A mesma número 18, Adonis. É quem vai pro bastão pra equipe do Náutico. Aí consegue ali um bunt ali, uma jogada de sacrifício. Mas vai ser eliminado lá na primeira base. Mas boa jogada aí do Adonis. Foi a proposta. Foi a proposta. Foi a proposta. Eu vou dizer que dava até pra forçar na segunda, mas ele olhou, preferiu não arriscar e matou na primeira. Mas é isso mesmo, né? Tem que pegar um out cada vez agora e tentar evitar que a ferida se alargue mais. E o primeiro eliminado aí da equipe do Náutico. Então temos um eliminado na equipe do Náutico. Corredor na segunda e na terceira base, ainda em boas condições de poder aumentar essa vantagem, né, Eric? É isso aí. A chance do Náutico ainda continua. Vamos ver aqui se eles conseguem aproveitar bem essa oportunidade. Opa! E aí o Atanabe deu um hit by pitch. Ele pede desculpas ali, mas acabou. E o Adonis foi lá e criticou. O Atanabe tá nervoso. É o pessoal... É final, né, Eric Nakano. Os nervos estão à flor da pele. E aí, meu amigo, tem que controlar os nervos. É. É, não vou me irritar não, hein, Sofia? Opa! Não vou me irritar não, hein, Sofia? Ó, rapaz. Pessoal aí, o pessoal tá nervoso na pele. Torcida da casa, né? É complicado estar jogando na casa do adversário. É, não, amigo. É final, final de campeonato não tem reto. Pode ser no beisebol, pode ser em jogo de futebol de mesa que não tem. E aí, os nervos ficam à flor da pele, Eric Nakano. Exatamente. Ninguém quer perder. Imagina, o Salvador agora começou um pouco nervoso aí nessa... Eu entendo que a equipe tá um pouco nervosa, ansiosa. Sim, sim. E aí, o que que acontece? 3x0 começa a desequilibrar. Então, tem que manter os nervos aí no lugar, porque senão... O Náutico só tem a prova de ganhar com isso. Exatamente. É, na verdade, até aqui... É o Salvador que tá entregando o jogo. O Náutico não fez nada demais, não. Ó, ó, ó. De novo. Ai, 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 quarto ponto da equipe do Náutico. Olha o atual campeão aí, mostrando as suas cartas. Não bobeando, hein, Eric? O Ariel... O Ariel, shortstop. É, ó. Acho que vão pedir pra tirar ele dali. Tá complicado, porque... Não pode, não pode, não. De forma nenhuma, um jogo importante desses, cometer 3, 4 vezes seguidos, assim, desse jeito. Ainda mais o shortstop do time, né? Gente boa esse Ariel, viu? Antes de mais nada, falando aí, um cara que tá aí participando, pelo que eu vi ali, do pessoal do Salvador. Mas é, não é essa a questão agora. A questão agora é como resolver esse problema. De repente, não sei se o Joel joga no shortstop. Poderia ser o Joel no shortstop. E aí o pessoal ali, de novo, ali, reunido no montinho ali. Vai mudar? Vai mudar o Atanabe? Será que vai tirar o Atanabe agora? Não, não, não é o Atanabe, não. Ah, não. Eles estão discutindo a questão do shortstop ali, eu acho. O problema tá ali, né? É, na verdade tá ali, mas também tem outros lugares aí da equipe. Não, não. 3 erros seguidos daquele lado ali. Com certeza, estamos com um problema no shortstop. E a bola tá vindo e já tinha que ter eliminado já 2, 3, 3 autos já. Mas o primeiro ponto aqui do 9, que eu me lembro, foi um erro do lançamento do terceiro pra segunda base. Ou foi o shortstop que lançou aquela bola pra segunda base. Foi a terceira base que lançou aquela bola pro segundo aqui. Da equipe do Salvador aqui, no primeiro ponto do Náutico. Primeiro ponto da equipe do Náutico foi um erro de lançamento na segunda base, que eu me lembro que acabou dando um contrapé. É, mas o primeiro corredor já chegou ali. O segundo que foi parar lá no... A remessa foi parar lá no center também foi. É, o Joel que é ali na segunda base ali, que acabou recebendo um passe errado. Tá aí, então o pessoal... Não tá funcionando muito bem. Substituiram ali? Agora quem que tá ali? É o Joel, o Joel que é o do camisa número 2. Foi pra shortstop. É, foi o que eu sugeri mesmo. Botar o Joel lá e aí botou o Ariel pra segunda, né? É, e o Ariel tá na segunda, então. Deixa eu ver aqui. O Ariel foi deixando... Não sei, de repente o Ariel talvez seja até um jogador melhor. Não conheço assim pra dizer. Mas deve tá muito nervoso. Tá cometendo uns erros muito golpes. Tava jogando bem. Os dois, três horas ele jogou bem. Então tá aí, a equipe do... Ainda tá em campo, né? De qualquer jeito. Olha aí, bom arremesso agora do Atanabe. 4x0 vai vencendo o Náutico. Recém começando essa partida, hein, Eric? Gustavo Souto tá perguntando aqui rapidinho o line-up do Náutico. Deixa eu passar, você vai vendo o jogo. Vai vendo o jogo aí, que eu vou passar aqui rapidinho pro pessoal. Vamos lá. Primeiro batedor é o Eduardo Menezes. Segundo batedor é o Trilo. Terceiro batedor, Marinho. Quarto batedor, Guilherme Torres. Quinto batedor, Shintaro. Sexto batedor, Adonis. Sétimo batedor, Leonardo. E que acabou sofrendo strikeout. Primeiro eliminado aí da equipe do Salvador. Oitavo batedor, Cadu Atanabe. E nono batedor, Camada. Não reserva, Lucas Guerra. Tá? Responde o D, Gustavo. Então a galera participando aqui no chat. Aí já consegue o primeiro arremesso. Tá tentando entrar no jogo agora aí, acertando o braço. O arremessador, que até então, até essa final, vinha liderando por enquanto as estatísticas aí da competição com o melhor arremessador. Mas vamos ver, tem o Trilo aí também do Náutico. Esse aí promete, promete um duelo bonito aí de arremessadores nessa grande final da Taça Nordeste Baseball. E aí, ó, nenhuma bola, dois strikes. Quem está já é o Eduardo Menezes. Pela segunda vez. Já virou o Náutico aí, Eric. Você vê o nível da situação. É. Não, muito baixa a bola agora. Muito baixa a bola. Nós temos uma bola, dois strikes. Dois eliminados. Mas bases lotadas aí, hein? para a equipe do Náutico. Aí você vê no detalhe o Atanabe, o arremessador da equipe. Ui, aqui passou, hein, meu amigo? Outra bola colocada. E vem mais um pontinho aqui para a equipe Náutico. Será que vem o sexto ponto? Acho que conversava até cortando. E vem o sexto ponto para a equipe do Náutico. A torcida de Liga aqui no Chimizo DCT. Seis, seis a zero, Eric. O que foi essa jogada, Eric? Então, aqui eu volto a dizer uma coisa que algumas pessoas não entenderam no primeiro jogo que o Náutico ganhou de virada, né, do Petrolina. O Eduardo é um bom batedor de contato. É, e é rápido. É um bom batedor de contato e é decisivo. Ele é clutch também quando o time necessita. Então, ele empatou aquele jogo com uma batidinha dessas naquela oportunidade e agora conseguiu marcar mais duas corridas para o time dele. E aqui agora a torcida, o pessoal aqui dos jogadores do Salvador vem tentando botar uma vaia aqui, pressão do trilo. Botando uma pressão em cima do trilo. É, porque é o trilo. O homem que rebateu ontem na parte mais, fez o homem ontem na parte mais profunda do campo. Ele é um batedor perigoso. Ele é um cara que gosta de oportunidades como essa, né? Nós temos corredor na segunda e na primeira base, é isso? Não, na segunda e na primeira. Segunda e primeira base. Segunda e primeira. É, segunda e primeira base, agora sim. Parte alta da primeira entrada, dois eliminados. Primeiro strike aí do Atanabe. 6x0, Eric. Vamos ver também, tem que esperar o primeiro ataque do Salvador para ver o que vai acontecer aí. Vamos ver como é que está o ataque também do Salvador, né? Vamos ver como é que está o ataque do Salvador. E esse vai conseguir se recuperar aí. 6x0 por enquanto. Por enquanto é o trilo. É o homem do home one, mais longo aqui, da Taça Nordeste Baseball. Tocou a bolinha mais longe. Ó, passou no vazio. Triscou ali, raspou no taco. Uma bola, dois strikes. Aí você vê no detalhe o Atanabe. Arremessador da equipe do Salvador, dos anfitriões. Por enquanto vão levando esse atraso aí. 6x0. Tenta deixar lá esperto lá o corredor na segunda base. O Eduardo Menezes, é ele? Deixa eu ver se é o Eduardo Menezes. Ou é o Camada 8? Vamos ver. Opa, bateu no shortstop. Boa ali a eliminação. Fim de entrada então. Fim dessa parte alta da primeira entrada. A equipe do Salvador começou um pouco ansiosa. Eric, a sua avaliação dessa parte alta da primeira entrada, dessa grande final da Taça Nordeste Baseball. É, foi um começo... Não vou esconder. Foi péssimo para o Salvador. Eu acho que... Muita bobeira na defesa. Em especial no shortstop. Eles tiveram que trocar e trocar no seto até... Essa bola foi no shortstop de novo. E agora com o Joel ali, a jogada aconteceu. E foi a mesma jogada que o Trilo bateu na outra vez. Foi praticamente a mesma coisa. E dessa vez foi acertou. Então quer dizer, numa final como essa, em que você tem um arremessador bom do outro lado, conceder essa quantidade de pontos logo no primeiro inning com, sabe... Com erros é meio complicado. Inclusive mexe muito com a moral da equipe. Vamos ver se eles conseguem se recuperar psicologicamente primeiro agora. E tem que ter muita paciência com o Trilo. Você não pode sair querendo bater qualquer coisa, porque ele é um jogador... Um pitcher, pelo que eu vi até agora, experiente, que mexe a bola bem pouco. Ele alterna os arremessos. Ele mexe os arremessos. Ele mexe a bola bem em cima do home plate, com pequenos movimentos. Isso aí é que está atrapalhando os batedores. Atrapalhou a Petrolina de bater. E eles foram precipitados no ataque. Não conseguiram fazer os pontos por causa disso. Então o Salvador não pode correr o mesmo risco de querer sair batendo qualquer coisa, porque não é um pitcher para chegar e sair batendo de cara. Tá, e eu vou passar aqui a escalação rapidinha aqui da defensiva, que é a escalação defensiva do Náutico. O Trilo é o arremessador. O receptor é o Guilherme Torres, camisa número 26. O Trilo tem a 24. Depois, na primeira base, o Eduardo Menezes com a 1. Na segunda base, nós temos, aqui, cadê ele? O Adonis. O Adonis com a camisa número 18. Na terceira base, o Leonardo com a camisa número 9. Como shortstop, interbase, Marinho com a 33. Como defensor esquerdo, nós temos o Camada com a 8. Defensor central. Aqui está aqui o Shintaro com a 13. E o defensor direito é o Cadu Watanabe, é isso? Cadu Watanabe com a 44. Que não é o Watanabe, o Watanabe. Não, o Watanabe também parede. Parece ser parede do Watanabe aí da equipe do Salvador, hein? É, vamos checar aqui. O Cadu Watanabe aí, ó. É o Watanabe aqui. Cadu Watanabe do Náutico, né? É, o Cadu Watanabe do Náutico. Eu vou me confundindo aqui, então. E quem vai para a primeira rebatida, o primeiro rebatedor da equipe do Salvador é o Cody. Shimizu, ele mesmo, né? O responsável por isso aqui. Cody Shimizu. Primeiro batedor mesmo do Salvador. Estou acompanhando aqui pelo play da transmissão, mas está bonita a transmissão, hein, Eric? Está bonita a transmissão do Travinha Esportes aí aqui direto de Salvador, na Bahia. Você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no site Travinha Esportes. Vamos para essa parte baixa da primeira entrada. Grande final da Taça Nordeste Baseball. O Náutico atual campeão já saiu bem. Saiu abrindo seis pontos de vantagem nessa parte alta da primeira entrada aí, ó. Aí já começa o arremesso. Olha lá o Trilo já mostrando o serviço aí com um strike aí já na... Arremessando essa bola na zona de strike. Ó, está com um arremesso mais lateral aí o Trilo, Eric. Tocou um arremesso meio lateral, neutralizado agora, ó. Ele é meio lateral o arremesso. Aí você vê no detalhe aí o Cody. Olha ali. Ele é sidearm, né, desde o início, mas está fazendo um end-up completo dessa vez, né? É, pois é. Aí o Trilo, então. Ó, para trás. Ó o ball. Foi lá para fora essa bola. Nós temos aí, no caso, uma bola, dois strikes. Marcão, o Jean Ricardo Jorge está pedindo para o Marcão, é. Jean Ricardo Jorge está falando que... Ele é de Rondônia, se eu não me engano. O Jean Rondônia está sempre ligado no Trevinha Esportes aí. Dá um alô para a tribo Arara. Dá aí, é um alô para a tribo Arara, então. Jean Ricardo Jorge sempre nas tradições do Trevinha Esportes, seja beisebol. Ele que conheceu o Trevinha para trás do beisebol, mas em todas as transmissões do Trevinha ele sempre participa, um abração para ele aí, o pessoal. É de Rondônia, né, Jean? Me corrija aí, mas é de Rondônia, né? Não estou errado. Não estou tão ruim ainda. Isso, o Jim Almeida está falando. Vamos reagir, Salvador Aniza. É, está aí a galera bombando aqui no chat. Torcida do Salvador aqui presente e o Náutico também. E o Diego Silva, o Náutico manda, campeão do Nordeste. Isso aí. Realmente, Náutico atual campeão da Taça Nordeste Beisebol. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E agora quem está no bastão aí para a equipe do Salvador é o Ariel, que já teve um eliminado, a equipe do Salvador, nada, nada bom para as pretensões aí, hein, Eric? É isso aí. Agora a questão é realmente como bater o trilo, né? Isso aqui é complicado. Vamos ver como é que o Salvador Aniza consegue se virar com ele. Uh, uh, chegou a escapulir ali. Ele bota a bola dentro, bota a bola fora. Ele mexe a bola para dentro, para fora. É interessante, hein, o trilo, hein? É um jogador espanhol, né, pelo que eu sei, né? Então ele deve ter jogado muito nas ligas de lá. Ou rebatida alta lá no defensor esquerdo. Vai ser, muito provavelmente, um fly-out tranquilo, tranquilo, bem posicionado, o defensor esquerdo lá nessa rebatida do Ariel, Eric. Isso aí. Você vê agora que vai para o bastão da equipe do Salvador, é o Mitsul, camisa número 15. Mostrando, por enquanto, as rebatidas agora do Salvador não foram, não conseguiu um contato bom aí a equipe do Salvador. É, é a mesma situação que o Petrolina viu na sua primeira entrada, tá? Contra a equipe do Náutico, exatamente. Contra a equipe do Náutico, contra o trilo, especificamente. Então é, é, ele é complicado. Olha só, mas que belo arremesso que tem o trilo aí, o movimento é bonito quando ele passa. Sim, a impressão que deu é que foi, parecia que a bola curvou para fora no final. Rondônia. Ah, cadê o seu face? Tá Marcos Travinha, já, Ricardo Jorge. Meu outro face eu tive que deletar, mas aí você vai lá adicionar Marcos Travinha, que tá lá, já, Ricardo. Só vou adicionar lá, é o meu Facebook aí. Pode me adicionar lá, já. Tá lá, estamos de volta no Facebook. E aí, ainda por enquanto, o caminho número 15. E aí consegue o Metsu. Ah, meu amigo. É isso aí, dominando. O Náutico termina essa primeira entrada com 6 de vantagem. Eric, o que fazer? Por enquanto, defender e não deixar aumentar esse placar. É isso que eles têm que fazer. Acertar essa defesa, acalmar um pouco aí o pessoal. Não adianta ficar com pressa agora. Tem que fazer a defesa direito. Zerar o Náutico e tentar a reação contra o Trilo no próximo INI. Eu comecei a gravar aqui, foi um pouco antes do começo da partida. Estamos em 28 aqui na gravação. Creio que deve estar nos 26, 25. É, perdemos quase meia hora, né? É, então foi uma entrada longa. Foi muito longo. Em função do Náutico. Em função dos erros da defesa do Salvador. É, não, sim, claro. Mas no Náutico marca bastante. Longo demais. Longo demais o INI. Longo demais para um início de final. Mas seja como for, ainda tem muito jogo. O Salvador ainda tem oportunidade. Olha, aqui ao meu lado. Olha aí. Eu tenho aqui um convidado ilustre. Um dos apoiadores aqui do torneio. Não só do torneio. Está ajudando aí o beisebol no Brasil todo. Rony Ebina. Lá do sudoeste do São Paulo. E representante aqui da Little League Brasil. Vamos falar um pouco com ele? Vamos lá. Oi, boa tarde. Quero agradecer aqui a oportunidade. Ao Marcos, ao Eric, toda a equipe do Travinha. E também, principalmente, a todos os colaboradores aqui da Anisa. Da equipe de Salvador. Na figura do diretor, o Roberto. Mizushima. E também o grande incentivador aqui da Arena Chimizu. O coach Chimizu, que está aí jogando também de catch. Eu quero deixar bem claro aqui para todos. Que nossa presença aqui da Little League Brasil na Taça Nordeste. É um estímulo. Somar forças aí com todos aqueles que curtem, que amam. Que adoram, idolatram esse esporte. Assim como eu. Para poder fazer com que isso aqui alavante cada vez mais. E a gente tenha mais praticantes. E vejo aqui também o pessoal do Travinha. Trabalhando de sol a sol. Embaixo de chuva também, né? Para poder transmitir todos esses belos jogados aqui. Que fazem com que as pessoas gostem mais ainda do esporte, né? E deixar também um recado para todos. Que a Little League Brasil vem apoiando também aqui em Salvador. Em Recife. Projetos de categorias de base. Temos aí junto com a própria Confederação Brasileira de Baseball e Softball. A Major League Baseball também. Proporcionando cada vez mais suporte para que os projetos de crianças sejam cada vez maiores. Que um dia elas serão as que estarão jogando aí nesse campo. Então é só um recado aí. Agradecer muito a oportunidade de vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida aí. Se quiser entrar em contato com o Eric, com o Marcos, entrar em contato comigo. Vocês podem me procurar no Facebook. Quem sabe eu posso de repente ajudar mais vocês. Assim como está acontecendo agora no Paraná. Pessoal do Paraná e Maringá vão ver se nós a gente consegue ficar bandeirinha lá também. Em conjunto com os beisebolistas da cidade de Maringá. Um abraço para o pessoal do Red Sharks lá. O Red Sharks participou lá do torneio nacional de beisebol. A galera de Londrina lá. Estão querendo fazer uma etapa lá também. Olha que bacana. Uma região sul lá. Querem fazer com equipes de fora lá. Vamos ver o pessoal do Red Sharks. Um abraço para o pessoal que está acompanhando também a transmissão do Trevinho Esportes. Com certeza. Obrigado aí, turma. E aí olha só o Marinho. Rebatida do Marinho. Olha só o Marinho que rebatida boa. Foi simples ali. Uma rebatida muito boa. Caindo lá no defensor esquerdo, hein, Eric? Sim, sim. O Mário, como eu falei, jogador de São Paulo. Um cara que já conhece bastante do esporte. Não pode bobear muito com ele não, que ele bate bem. Bom, agora com o corredor na base. E aí quem está no bastão é o 26 da equipe do Náutico, o Guilherme Torres. É o quarto rebatedor da equipe do Náutico. Se bem que o que está com a potência é o Marinho, pelo que nós estamos vendo na rebatida. É o terceiro rebatedor. Na verdade, o Náutico me parece que ele vem com um line-up montado nos três primeiros batedores. É, para definir já com dois jogadores rápidos. O Eduardo não é tão potente a batida, mas ele tem muito contato. O Trino é forte, o Marinho é forte e depois... Ele é decisivo quando o time precisa. Isso aí é bem simples. Se você parar para pensar, isso aqui é um jogo curto de beisebol. Se você não adiantar o número de vezes que os bons batedores vão ter a oportunidade de ir ao bastão, você acaba dando uma oportunidade, duas no máximo. Sabe? Para um bom batedor. Então você bota eles no primeiro. Primeiro, segundo, terceiro. Isso aqui é um jogo curto, gente. Não é um jogo de nove entradas. Então ele não vai ter três, quatro oportunidades para bater. Então você indica que, no caso, a melhor opção é colocar os melhores já de cara. De cara. Não interessa. Não tem jeito. Aqui é diferente. Esse beisebol aqui, com essa regra de limite de tempo, ainda mais um limite de tempo curto, tem que ser pensado dessa forma. Pelo menos é a estratégia que eu também costumo tomar quando a gente tem jogos curtos assim. Porque se você tiver um bom pitch do lado de lá... E ali, olha, a rebatida na terceira. Boa eliminação. Boa jogada. E aí, eliminado. Agora sim, recuperando aí a defesa do Salvador. Foi a dupla eliminação ou não? Não, não. Foi a eliminação na primeira. Foi a eliminação lá na segunda base. Na segunda base. Então, está eliminando o segundo rebatedor da equipe do Náutico. A equipe do Salvador, importante a equipe do Salvador, aí zerar essa entrada, pelo menos, e tentar correr atrás. Fabiano Shinoda fez essa defesa. Bela defesa do Fabiano, recuperando aí o erro que ele teve. Aquela bola que passou debaixo das pernas dele. Mas tem que ele agora está mais atento. E agora quem vai para o bastão aqui na equipe do Náutico é o Shintaro, camisa número 13. Ele que é o quinto rebatedor da equipe do Náutico. Atrás dessa bola, foul ball, e foi no telhado aqui. Realmente ele montou essa estrutura aqui, pensando até nas boladas que ia receber esse telhado aqui, hein, ô Eric? Imagino que sim. O cara que gosta tanto de beisebol, ele deve ter pensado mesmo, né? Pensou em tudo, homem. Pensou em tudo. Exatamente. Você vê que já tem até uma redezinha ali em cima da arquibancada, que é para proteger o vizinho também. Também, também. Tudo pensadinho aqui. Tudo bem pensado. O Shimizu. Kodi Shimizu. Kodi Shimizu. Nossa, rebatida aqui para trás, nem sei onde foi essa bola. Foi aqui, foul ball. Nós temos nenhuma bola, dois strikes, corredor na primeira base, apenas a equipe do Náutico e dois eliminados. Pois é. Mas vai ganhando de 6x0 por enquanto. E é uma entrada que pelo menos da parte do Náutico está parecendo que vai ser rápida. É, o salvador tem que fazer isso mesmo. Ele tem que diminuir o tempo de ataque do Náutico. E olha ali, o que você conversa nessas horas ali, o Atanabe ali. Quem é que escolhe, no caso, o que vai ser do arremesso? É o catcher? Aí varia, né? Ou é o Atanabe? Agora está falando não, não, não. O tempo todo na cabeça, não, não. Aí varia muito, né? Você tem, depende do nível de experiência do catcher. Normalmente o catcher seria a pessoa a pedir os arremessos. Mas o pitcher tem sempre, normalmente ele tem sempre o direito de não concordar. E no final das contas, quem lança é ele, né? É que rebateu o foul ball. Então, como é ele que lança, ele que dá a palavra final para o que vai ser arremessado ou não. Mas vale muito a experiência de cada jogador, né? E aqui, no caso, provavelmente o Atanabe ainda é o cara mais experiente, né? Dá para ver que a cada inning, ele mesmo vai analisando os jogadores, os batedores e vai mudando o jeito dele de arremessar para eles. Por isso que do primeiro inning para cá, você já está vendo que o pessoal está tendo mais dificuldade do que teve. E o Atanabe parece estar acertando mais o braço agora nessa entrada. É, também, também. E a medida que ele vai entrando no jogo, né? Olha lá, rebatida lá no... E o make é curto, né? Não, não. Foul ball. Foul ball não valeu aí essa rebatida. É. Do camisa número 13, o Shintaro. Você disse que é o japonês-japonês, é isso? Isso é japonês-japonês mesmo. Nascido no Japão. Isso. Você conhece ele de onde aqui, de menos dúvidas? Náutico, conhece ele já antes, já, aqui na cana? Não, não. Não, esse daqui mesmo. Ah, tá bom, então. Não está explicando. O Náutico, ele tem uma tradição já de misturar bastante. Ele recebe todo mundo. O pessoal, você vê que tem cubano, você vê que tem japonês, americanos no time B também, que eu vi. Então, eles não têm essa. O cara joga beisebol, os caras estão participando. O Anísa já é um time mais baseado na colônia, porém, está agora com essa receptividade também para o pessoal cubano, né? Os cubaianos, como eles dizem. Os cubaianos, como eles dizem. Os cubaianos estão aqui, junto aqui, fazendo, dando sua passada de contribuição para o time. E nós temos contagem cheia aqui, três bolas. E onde é que foi essa bola? Uma batida lá no right. Foi, foi boa. Boa rebatida. E vem aqui o Náutico para entrar mais um pontinho para a equipe do Náutico. Pega, pegou. Está aí, olha só. Olha só, bateu, confirmou. Opa! O que nós vimos aqui na home plate, que acabou, não sei se apareceu aí na TV, mas ele foi e voltou. Foi o Guilherme Torres? Foi o Guilherme Torres. Foi o Guilherme Torres que acabou aí, olha. Olha, nervos. A flor da pele aqui, baianos e pernambucanos. A coisa pegando fogo aqui, hein, Eric? Pois é. Ali parece que ficou em dúvida se ele realmente tocou na home plate, né? Ele voltou e tocou. Ele deu o que, será, o hábito? Acho que ele deu ponto. Acho que ele deu ponto ali, cara. Falou que era ponte, que era ponte, que era corrida. É, e pressão para cima do árbitro aí, é, meu amigo, complicada aí. É. É, o Guilherme Torres, o pessoal... Ah, eliminou. Eliminou? Não, eliminou antes. Não, 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 senão termina a entrada. Então, foi ponto ou não foi ponto? Foi ponto, sim, 7. 7 a 0 nós temos no placar. 7 a 0. Ih, rapaz, o que que houve agora? Eliminou ou não? Opa, 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 discussão. Discussão. Ai, 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 olha lá. Eles estão falando que foi lá na segunda uma eliminação, é isso? Não, teve eliminação na segunda, isso é óbvio. Evidente. Ah, mas então não sabe o que é discussão, se entrou ou não o ponto. Mas entrou o ponto. Deixou ver lá? Não, vamos retirar agora, vai 6 de novo. É 6, não valeu então. Não valeu a corrida aqui. Então a discussão foi se ele tocou ou não na home plate antes do... E pelo jeito não tocou porque ele voltou pra tocar de novo, foi isso? E aí, Eric, pois é, ele voltou pra tocar de novo. Então foi isso, foi isso que aconteceu. E aí, o que que tu me diz esse bacia? Bobeada do time. Ah, aí é sacanagem. Você passar aqui pela home plate, o que que tem que fazer quando você passa pela home plate? Tem que tocar na home plate. E se não tocar na home plate? Aí não vale o ponto. Aí ferrou pro Náutico. Exato. Pois é, olha aí, 6 a 0. E foi que o pessoal muito bem ligado ali da equipe do Salvador, que tá em cima do Lansky. Eles tão precisando, né? Não, mas tem que ser. Tem que ser, tem que cuidar tudo. Tanto da equipe do Náutico também. A equipe do Náutico também tem que ficar ligada e não pode dar esses vacilos aí, como aconteceu. Agora deixou de marcar o sétimo ponto e ampliar ainda mais a vantagem. Portanto, encerrada essa parte alta da segunda entrada, vamos pra parte baixa da segunda entrada com a equipe do Salvador. No bastão. Começa com quem? Vamos ver agora que eu não, eu me esqueci. O Watanabe não bateu, bateu. Ainda não. No Salvador. Acho que é o Watanabe que começa. Não é um, dois, três que foi? Eu acho que foram os três primeiros eliminados. Exato. Então o Watanabe começa. Você vê o nível da dificuldade que o trilo impõe. Foram três batedores e três altos. Então, agora a partir do Watanabe, tem que tomar cuidado. Dentro do possível, entendeu? Se esforçar pra conhecer o pitch e fazer ele lançar bastante. E agora o propósito do Watanabe, que apesar de ser um bom rebatedor, a proposta, em princípio, é conseguir um hit. É conseguir um hit. Aí, né? Uma rebatida aí que serve pra poder começar a ocupar a base da equipe do Salvador, né? Ô Eric. Essa aí, então, é a final da Taça Nordeste de beisebol. Grande jogo. Salvador e Náutico. Salvador jogando aqui na sua casa. No estádio Chimizo DCT. Esse belíssimo estádio aqui de beisebol. Onde você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no Trevinho Esportes. Direto de Salvador, na Bahia. E aí o trilo fazendo... Ali você vê a primeira base ali postada. O trilo estava aqui fazendo o seu aquecimento. Aí eu... Continua ainda o trilo aí fazendo o seu aquecimento aí. Um detalhe pra você aqui na transmissão do Trevinho Esportes. Por enquanto, 6x0 vai vencendo a equipe do Náutico. O Náutico, lembrando que é o atual campeão da Taça Nordeste de beisebol. É isso mesmo. Ele é o atual campeão da Taça Nordeste de beisebol. E aí vamos então pro bastão que vai... É justamente ele, o Atanabe, que conseguiu uma rebatida lá na terceira... Dá tempo, hein? Ih, erro da terceira. Ih, rapaz. Meu amigo. Vai virar uma dupla? Não, ele passou direto. Ele passou direto. Não, vai virar dupla. Sabe o que é? Quem é que está ali na terceira base aqui na cana? O Leonardo. É o nome ali. O Náutico vai com duas bobeadas aí. Tanto no ataque, agora seguidas, hein? Duas bobeadas seguidas aí da equipe do Náutico. Aí você vê no detalhe o trilo, mas o Leonardo lá na terceira base acabou... Foi um pouco desplicente talvez na bola ali, hein? Achou que ia ser fácil demais. Ela quicou, pegou o montinho artilheiro ali, como diriam, e... Morrinho traidor. É, tem isso também, mas eu vou ser sincero. É engraçado pensar nisso, mas às vezes os times amadores estão muito preparados para batidas fortes e pouquíssimo para as batidas tocadas, batidas curtas, entendeu? Por isso que às vezes tem muito erro nesse tipo de jogo, quando você toca ou encurta a batida. O jogador literalmente vai um pouquinho mais desplense. Ó, é batida. Boa batida. Olha lá, vai, impulsionou o Atanabe lá para a segunda base e o Ioane, o Ioane, o camisa número 6 da equipe do Salvador, que conseguiu essa rebatida simples aí. Bom, bom, perfeito. É importante a jogada do Salvador, conseguindo colocar corredor na primeira e na segunda base. É isso aí. O Atanabe no lance de sorte conseguiu chegar à primeira e agora o Ioane consegue impulsionar ele com uma batida entre o shortstop e a terceira base. Todas batidas no chão. Acho que é importante isso também agora. com seis pontos de diferença, eles têm que botar a corredora em base e avançar os corredores até ir marcando os pontos. É assim que ele vai conseguir diminuir a diferença. Olha o André Lois participando aí com as informações aí na transmissão aí, Eric. Pode ler para nós que eu estou com reflexo na tela do computador, não estou enxergando direito. É, aqui diz. Poucas pessoas sabem, mas a CEL, Associação Cultural Esportiva de Londrina, Paraná, possui o maior complexo esportivo de beisebol e software da América Latina, contando com sete campos e dois estádios. A cidade já sediou campeonatos mundiais, sul-americanos de beisebol e solo. Sim, sim. O Acel é o maior complexo que tem, inclusive, aqui no Brasil também. A América Latina está dizendo. Eu já não sei, meu conhecimento vai só aqui no Brasil mesmo. Mas é realmente muitos campos. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez. E é um lugar que a gente adoraria poder fazer um torneio como torneio nacional. Ainda não tivemos oportunidade, não conseguimos fechar nada lá. Mas adoraria se pudesse ser feita uma etapa, um regional sul, como está sendo feito aqui no Nordeste. No Acel, usando o Acel como sede, né? Opa. É, não sei que... O Trilo só tocou ali para deixar esperto ali o corredor. É que ninguém entrou. Ele olhou para a segunda. Agora, acho que ele jogou sem querer, sem pensar muito. Na verdade, ele não precisa lançar, né? Para a segunda base. É a única base que você pode ameaçar e não lançar. É, tá vendo? É, você pode virar com o pé no pitch of place. Oh, strikeout! Eu acho que é o primeiro strikeout do Trilo na partida. Não me lembro de strikeout, no caso. É, eu não lembro também que teve um na primeira entrada ou não. Mas seja como for, ele continua, né? Você vê ele... É o segundo strikeout. Fazendo um bom trabalho. Segundo strikeout, pessoal, me passando aqui do Trilo. Nessa final da Taça Nordeste de beisebol. Já vamos ver quem é o próximo rebatedor da equipe do Salvador. Deixa eu ver. É o 12, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Do Salvador. É o 21 ou 12. Vamos ver aqui. É o 2. É o Joel. É o Joel. É o Joel. É o Joel. Ele mesmo. Ele que é agora o interbase da equipe. Olha a rebatida lá no defensor. Opa, levantou e caiu. O defensor esquerdo caiu. Olha essa bola. Que bom. Não, mas já tocou. Ai, ai, ai. Assim complica quase essa bola que ele tocou no chão ali pra receber o... O... Pro interbase ali. Ele tocou uma bola. Olha, o Trilo dá uma chamada ali no defensor esquerdo. Porque ele tocou uma bola perigosa ali pro interbase ali que ela poderia ter escapulido ali essa bola no chão. É, ele ficou um pouco nervoso por causa do erro, né? Não, foi erro, né? Não foi. Ele teve que avançar bem na bola. Sem noção de tempo ali. Né. E aí, o que que acontece, Eric? Acontece que o Salvador consegue... E agora a situação tá... Colocar três... Complicada pro Náutico. Né, bases lotadas com um eliminado apenas. Isso. Ah, mas aí já vem o primeiro strike do Trilo mostrando respeito aí no arremesso. Aqui... Aqui... O Náutico precisa de um pouquinho mais de calma, né? E quem está agora no bastão é o Fabiano, camisa número 25. Opa, tentativa de toque. É, tentou um bunt ali pra poder funcionar uma corrida aqui pelo menos da equipe. É, estão querendo um squeeze com base lotada, gente. Agora a hora é o quê, Eric? Agora a hora da rebatida mesmo. É, uma tocada aqui é muito complicada porque é forçado. O pitcher pode pegar e jogar no home. Se ele tocar errado, tudo bem que o terceiro a base também não... É, o que eu falei, esses times amaduros, eles treinam bem essa parte básica de batida forte. Mas pra batida fraca, às vezes eles não estão preparados. Rebateu aonde? Opa, lá na primeira, eliminação na primeira, Eduardo conseguiu matar um, entrou um ponto. Entrou um ponto aqui? É. Vamos ver, confirmou, então tá. Pelo menos o Salvador, então, anotou o seu primeiro pontinho, então. Na partida... 2x1. Ali, então, 6x1. É. E aí o segundo eliminado... Isso. O segundo eliminado da equipe do Salvador aí. E quem vai pro bastão agora é o último rebatedor, camisa número 17, o Henrique. E o Eduardo mostrou bastante maturidade fazendo eliminação na primeira base, né? Porque, na verdade, o que eles precisam é altos agora. Não adianta querer matar jogador de home, né? Você tem 6 corridas ainda de vantagem. Tomou uma, ainda são 5 corridas de vantagem. O negócio é acabar logo com esse inning. Tá aí, então. Mais uma arremessa aí, mas não, não. Uma bola, um strike. Bastão, camisa número 17, o Henrique, pra equipe do Salvador. O último batedor, né? É, o último batedor. Do Salvador, do line-up, né? O último batedor, então. Ou seja, na próxima entrada aí, muito provavelmente. Aliás, teremos já os rebatedores principais. Se bem que quem tem, anda tendo os melhores resultados aí, estão sendo os batedores aí. Foi a partir do Ioane, eu acho que começou a... A coisa funcionar, parece. Hoje, nós começamos com o Atanabe. Sim. Conseguiu uma rebatida simples? Conseguiu uma... Conseguiu uma simples? Um erro da terceira base. Isso. Eita, strikeout do Trilo. É, o Trilo, quando precisa, ele decide, né? Strikeout, então, aí do Trilo, você vê ele no detalhe, indo lá e vamos lá. Botando mais ânimo no banco, pedir mais ânimo dos seus companheiros ali de equipe. O Trilo, arremessador da equipe do Náutico. Fim da segunda entrada, 6x1 até agora. Náutico conseguindo levar, por enquanto, essa vantagem, hein, Eric? É isso aí. É como eu falei, esses seis pontos no início estão muito pesados para o Salvador. Contra um arremessador experiente que consegue trabalhar bem os batedores como o Trilo, né? Agora é o Salvador que vai ter que começar a botar algum tipo de pressão em cima dele. E da defesa do Náutico, que na verdade é mais frágil, entendeu? Se eles conseguirem pressionar, botar a bola no chão, forçar a corrida, possivelmente eles vão conseguir arrancar os pontos que eles necessitam. Mas é difícil, não é fácil, porque primeiro você tem que passar pelo Trilo. E o Trilo segura muito bem, faz muito bem o trabalho dele. Olha só, aqui é o Nício Novaes, vai Salvador na torcida, o Ricardo Naville. Parabéns pela transmissão, Travinha, um abraço do Tomateiros Baseball Clube de Suzano, São Paulo, Tomateiros campeão, né? Dona Nacional de Baseball? Sim, sim, campeão da última edição do Avançado, né? É isso aí, o Tomateiros. Sempre chegando às cabeças a equipe do Tomateiros, né, Eric? Isso, no iniciante eles saíram da repescagem da eliminação, né? Eliminatória e conseguiram chegar à final, só perdendo para o time de Guararapes. É isso, esse nome... Guararapes, eu estou confundindo, desculpa, a gente. É, eu acho que foi Guararapes, é a que estreou esse ano ali na... É, se eu não estou confundindo os nomes, é isso. Sim, provavelmente tenha sido eles. Peço desculpas aí, é muito time, lembrar, são 45 times. E aí até lembrar dos confrontos. Todos os confrontos. Mas está aí então a galera participando de todas as regiões do Brasil e também o pessoal aí dos outros países, Estados Unidos também já esteve presente, a Alemanha também já esteve presente aqui assistindo a transmissão do Travinha Esportes. Vamos começar então essa terceira entrada. Acho que eu lembrei, Guatapará. Guatapará, isso aí. Guatapará, desculpa, gente. Guararapes é o time lá do... Guatapará, pessoal de Guatapará, peço minhas desculpas. Foi isso, campeão do iniciante do ano passado. E agora nós temos o Adonis no bastão para a equipe do Náutico. Ele que é o sexto rebatedor da equipe de Pernambuco. E aí o Atanabe já mostrando respeito aí, mostrando que não pode impor respeito aí no Adonis. Nenhuma bola, dois strikes. É isso aí, nenhuma bola, dois strikes. O Atanabe é quem vai dar um remenso. O strikeout, o primeiro strikeout do Atanabe. Primeiro eliminado aí da equipe de Pernambuco. Começando a calibrar o braço do Atanabe. Sim, o Atanabe é um pitch que você vê que ele vai aumentando o ritmo de jogo dele a cada inning, né? À medida que ele vai conhecendo os batedores, ele também sabe como trabalhar eles. É bem interessante o estilo de jogo dele. Então vai ficando mais difícil, na verdade, no decorrer do jogo, bater ele. Aí você vê no detalhe aí o Atanabe, o homem de quem estamos falando, arremessador da equipe do Salvador. Aça no vazio. Quem está no bastão aí, que você está vendo, a equipe do Náutico é o Leonardo. Aí você vê no detalhe aí, para não deixar que eu estou mentindo. Tem o nome na camiseta ali, Leonardo, número nove da equipe do Náutico. É, rapaz. Uma bola, um strike. O Atanabe, que é forte fisicamente, tem um braço grande, mostra aí os seus arremessos. Olha aí, uma bola, dois strikes, um eliminado, nenhum corredor ainda em base, a equipe do Náutico sem nenhum corredor em bases. Ah, uma bola muito baixa agora do Atanabe. Duas bolas, dois strikes. Seis a um é o placar, aí você vê no detalhe o Leonardo. Quem está no bastão aí para a equipe do Náutico. Uou, rebatida alta. A bola do Atanabe, ali no Atanabe mesmo, será? Será, e foi. Segundo eliminado da equipe do Salvador, segundo rebatedor eliminado da equipe do Salvador. Mais um fly-out. O Atanabe agora é quem conseguiu pegar aí e já comemora ali com a equipe, já faz uma atenção. Com aquele clássico, o Gui tu falta só mais um, só mais um. É isso aí, você vê que realmente aos pouquinhos ele vai dominando os batedores do Náutico, né? No começo realmente ele foi um pouco, estava um pouco frio talvez, mas os erros da defesa principalmente surtiram efeito ali. Porque eram eliminações que deveriam ter acontecido, não ocorreram e ainda concederam pontos para o time do adversário. É por isso esse placar que a gente está vendo agora. Olha aí o pessoal Reinaldo, Motafilho, vamos, vamos, Mavericks. Bora, Xoto Mário, traz a taça para São Paulo. É o Mário que joga também no Mavericks. Mário joga na verdade em vários times, né? Mas ele joga no Mavericks, está aqui reforçando o time do Náutico nessa taça nordeste. Bique reforçado, ontem com um belo home run. O Marinho ontem conseguiu fazer um home run na partida de ontem. Foi contra o Natal Solari, se eu não me engano, o home run dele. Olha agora quem está no bastão é o camisa número 44 da equipe do Náutico. O Cadu, o Atanabe. E aí, eu pergunto, será que é um duelo de parênteses aí ou não? Eu acho que não é o Atanabe, não. Não, o Atanabe ele é, não sabe se é... Não é o Atanabe, está aqui, o Atanabe. Cadu, inclusive, deve ser apelido com certeza, mas eu não tenho nem o nome dele aqui na relação... Acabou acertando ali o Cadu, né? Pegou. Pegou o Cadu ali, hit by pitch, então acabou indo lá para a primeira base. É, o Atanabe tem muito disso, a bola dele desvia muito para cima do batedor, eu mesmo tomei uma bolada dele uma vez. E é difícil de escapar. É aquela bola que eu falei, que se você recuar, você toma de frente, é melhor tomar de costas. É melhor, é menos doloroso. Menos doloroso e mais seguro para a sua vida. Ah, bom, então tá. Antes na... Nunca tomar uma bola de beisebol tem um lado melhor. Mais seguro para a sua vida, não, tem. Nunca tem um lado melhor. Depois de alguns anos você aprende. Não, melhor não, menos ruim, sabe? Menos ruim de bom. Menos ruim de bom. Então tá aí então agora no bastão, quem vai é o Camada, é o número oito da equipe do Náutico. Aí passou no vazio. Uma bola, um strike. Foi desliminado, você vê no detalhe aí o Camada. Essa é a transmissão da Taça Nordeste de beisebol com o último jogo. O último jogo ao vivo aqui de Salvador no estádio Chimizu DCT. Aça no vazio. Tenta lá uma eliminação da primeira base. Não, não consegue. Já pisou. Estão de olho no corredor da primeira, no Cadu, né? É, o Cadu, o Atanabe ali. Já acabou colocando perna. Aqui, deram para a gente a informação. Cadu Viana, o Atanabe e Reis. É o Atanabe mesmo. É isso mesmo, gente? Mas rapaz, eu tô falando que tá Cadu, o Atanabe aqui escrito, meu amigo. Cadu, Viana, o Atanabe e Reis. Olha aí, tá aqui, Cadu, o Atanabe. É, mas tá estranho esse o Atanabe. Não, tá nada de estranho. Tem um W, tem um A, tem um T, tem um A, tem um N, tem um A, tem um B e um E. O Atanabe. Tá aqui. Tá aqui, rapaz. Cadu, o Atanabe. Agora não sei se são parentes. Aí não mostra. Então temos contagem cheia, três bolas, dois strikes ali na primeira base. O Náutico com um corredor na primeira base. Aí o Camada aí, ó. O pessoal gritando aqui, a torcida no apoio pra ele aqui. O pessoal de Recife que vem em peso aqui com seus familiares. Os jogadores vieram em peso aqui com seus familiares. Legal de ver isso também, né? Quarto arremesso ruim do Atanabe, arremessador do Salvador. É, na verdade o Camada brigou bastante nesse at-bet e conseguiu conquistar esse, né? Essas quatro bolas. Ele não entregou fácil, cortou as difíceis e conseguiu a quarta... Teve paciência. Paciência e soube tirar as bolas ruins. E agora volta então o line-out aí da equipe do... Que é ele de novo, Eduardo... Eduardo Menezes. Que tem um bom contato aí. Isso. O Eduardo Menezes, o primeiro rebatedor da equipe. É, agora o Atanabe agora tá... É, o Eduardo como primeiro batedor é muito legal, né? Porque ele tem contato. Não é batedor de força com certeza, mas é bem paciente também. Você vê que ele não vai em qualquer bola, espera bem. Ele espera a bola que ele mais gosta de bater. É muito, muito... É, mas quando é necessário bater, ele bate. Ele bate. É isso aí. Tá, então duas bolas, um strike. Olha lá onde é que foi essa bola. Foi ali no... Ah, caiu! Opa! Olha o Ariel. Ai, ai, ai. Olha o Ariel. O Ariel tá tendo um problema, ansiedade. Ansiedade. Ele tá querendo fazer uma coisa antes de tá com a bolinha em mãos. Exatamente. Ele pensou já em lançar na primeira base sem ter pego a bola. E aí dá nisso. É, basicamente nisso. Estamos vendo aqui que talvez o psicológico seja um problema pra ele, assim, nessa situação de pressão que começa a final. E olha quem vem pro bastão, Eric Nakano. Trilo. Com bases lotadas. Bases lotadas. O que será que teremos? Da última vez que a gente viu uma situação dessas, né? Não, não chegamos a ter um grande slam. Um grande slam não, mas é... O trilo numa situação decisiva dessas, ele bateu. Porém, o pitch do outro lado também não é fácil de bater, não. E o trilo já bateu duas erradas pro shortstop nesse jogo por causa dele. Era pra ter sido eliminado nas duas, só foi eliminado em uma por causa do erro do shortstop. Vamos ver, então. O trilo agora não foi, mas foi uma boa remessa agora do Atanabe. Uma bola, um strike. Bases lotadas pra equipe do Náutico, mas já tem dois eliminados aí. Então, é o trilo, o homem do home run mais longo aqui da Taça Brasil. Tocou lá na parte mais profunda do campo e olha onde é que foi essa bola. Opa, boa batida agora e ele conseguiu passar pelo shortstop. E vem duas corridas no mínimo aí pra equipe do Náutico. Dois pontos mais. Trilo, trilo, trilo. É ele mesmo. Decisivo, né? Mas eu achei também que essa bola era parável pelo shortstop, só que ele tava muito pro lado esquerdo. Ou, desculpa, direito. Ele tava posicionado muito pro lado direito. A bola vem no meio, forte, mas vem no meio da posição do shortstop ali. E eu falei que Taça Nordeste, Taça Nordeste, Baseball, a gente confunde aqui porque tá tão bom o nível que parece uma Taça Brasil, rapaz. Tá tão bom o nível do jogo. Podemos sugerir uma troca aí. Olha aí, viu só? Que isso, gente. E aí olha quem vai pro bastão. Brincadeira. Olha quem vai pro bastão. O Marinho aí, o camisa número 33. Mário Matsumori. Outro homem do Homem-1 também. Conseguiu o Homem-1. E agora tá indo com tudo. Você viu o swing que ele fez? Tá querendo tirar essa bola do campo. Corredor na primeira e na terceira base. Dois pontos mais pra equipe do Náutico. Oito a um. Ampliando muito a vantagem aí ao Eric. Agora, com um corredor ainda na terceira e um corredor na primeira. Tudo bem que o Mário deve estar querendo bater de qualquer jeito. Eu ainda tentaria ver se não dá pra avançar esse corredor primeiro antes do Mário bater. Mas, dois altos é perigoso, né? Oh, rebatida lá. Passou mais uma vez pelo shortstop. E aí, meus amigos, o que que tá acontecendo? Mais um pontinho pra equipe do Náutico. Com corredores na primeira e na segunda base. Bela rebatida fazendo toda a diferença. Os principais rebatedores da equipe do Náutico mais uma vez, hein, Eric? Sim, sim, sim. E continuou passando pelo shortstop, né? Assim, não que o Joel... Não, não. O Joel tá lá agora. Não, é o seis. Opa, pegou? E aí? Não, não pegou. E aí, juiz? Pegou. Salvo, salvo. Quem está lá agora... Diz que não teve toque. Opa, tá discutindo ali. Time. Era aqui. Houve uma alteração lá no shortstop, então. Porque tá o Ioane. É quem está lá como shortstop. O Ioane entrou? É, o Ioane. O Ioane tava antes. Ele era da primeira base. Deixa eu ver quem tá aqui na primeira base aqui, da equipe do... É o Billy? Ah, então acho que eu confundi o Joel com o Ioane, então. Desculpa. Era o Ioane que tava na primeira, então. Mas não, não, não. Eu vi o Joel. O Joel antes tava como shortstop e passou pra segunda base. Eu até tô anotei aqui, ó. Não, esse aí acho que tá certo. Não foi o Joel. Pera aí. O Joel é o dois. O Joel é a camisa número dois. Ele não está mais como shortstop. Ah, isso é um fato. Tá aqui. Tá, quem tá lá agora como shortstop é o Ioane, o camisa número seis. O Joel tá na primeira, não é isso? O Joel não. Tá o Billy na primeira. O camisa número zero. Não, o Ariel tá na primeira. O Ariel tá na primeira. Não, o Ariel é o Ariel... O Ariel está na segunda, desculpa. O Ariel está na segunda. O Ioane está no shortstop. É o Billy que entrou, então, no lugar. O Billy tá na primeira base. Tá lá. O Billy está ali na primeira base. Ele entrou no lugar do, provavelmente, do Joel. O Joel. Eu acho que o Joel saiu pra ele entrar. Então, aqui, quem está na primeira base é o Billy. Quem passou pra shortstop, no caso, pra interbase, foi o Ioane. E você viu ali, deixa eu ver quem é que está ali como segunda base. Eu acho que é o Ariel. Não, eu sei se é um. É um. O Ariel, exatamente. O Ariel continua, permanece na segunda base. Quem está ali agora é o Ioane. O que será que aconteceu com o Joel? Eu não entendi muito bem essa mudança, não. Eu também não entendi. Não sei se sentiu alguma lesão, porque ele estava bem como interbase ali. É, não. Não vou dizer que ele está bem. Ele conseguiu. Conseguiu intervir, pelo menos. Ele fez aquela jogada só e só. O Ariel é que atrapalhou bastante e continua em campo, né? E agora... Ele não está... Tem um jogador lá no right, não sei se é ele. Ah, vamos ver depois a fall ball aqui. Nós estamos com o... Ah, então, olha só. Foi lá pra right field, é isso? Right field. Ele está em jogo ainda, né? Rapaz, que agora eu não estou entendendo mais nada. É, deve ter tido algum problema com algum dos jogadores nesse meio tempo que a gente não viu. E aí tiveram que trocar, né? Então, o Joel está de defensor direito. De novo. O Billy entrou no lugar de quem? Que eu quero ver quem é que está ali. Jean-Ricardo Jorge pergunta, o Salvador vai participar do Brasileiro desse ano? Depende de qual Brasileiro você está comentando. Já está falando, o Brasileiro já está falando isso. No caso, o torneio nacional, sim. Torneio nacional de beisebol, em Ibiúna, em novembro. O Salvador deve vir. Inclusive, estão dizendo que vão vir com dois times também. Já, Taça Brasil, o Intercluse Brasileiro, eu acho que não. Acredito que ainda não, eles não têm ainda a pretensão de participar dos torneios da Confederação Brasileira. São torneios que têm um nível de exigência maior, né? Então, para as equipes amadoras, às vezes, ainda é um pouco difícil. Mas não quer dizer que eles não venham participar no futuro. Então, olha só, é aqui encerrada essa parte baixa da terceira entrada, com a equipe do Nautico ampliando a vantagem. Nove a um, Eric, numa final é complicado, hein? Pois é, aqueles seis pontos, novamente falando, continuam pesando, né? E, se Salvador não esboçar uma reação agora, eu acho que esse jogo não tem muito o que fazer. Ele tem que esboçar uma reação nesse inning. Vão ter muito mais oportunidades, não podem deixar esticar mais esse placar. Mr. Eric Nakano, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Nós vamos para a quarta e última entrada dessa grande final da Taça Nordeste Baseball. Por quê? Nós já passamos de uma hora de jogo. Ou seja, não teremos... É, essa entrada que decide, meus amigos, quarta e última entrada, que vai decidir o campeão da Taça Nordeste de Baseball. Ou seja... Nós estamos na parte baixa agora da terceira ou não? É a parte baixa da terceira, então esquece. Esquece tudo que eu estou falando, que está dando nó na minha cabeça aqui já. Sabe o que é isso, é falta de tempo para digerir a comida. É, pois é. Inclusive o meu prato ainda está aqui na frente, do lado do laptop, esfriando. Esfriando? Já está quase entrando em congelamento. Isso aí já foi, a tua casa já está quase ressuscitando. Vai virar jantar daqui a pouco. É. Ó, o Kodji Shimizu, primeiro batedor. É, mas assim é que é, mas nós temos que cuidar o tempo. Eu não sei quanto tempo falta aqui. A minha gravação está 1h05. É, deve estar mais ou menos por aí mesmo. Mas é final da entrada, não é isso? Então, se eles atacarem, dependendo da velocidade, ainda abre um hino. O Náutico agora, por interessante para o Náutico, é não ter eliminação tão rápida, não. Talvez, mas é, não eliminação não tão rápida significa esticar o ataque deles, né? É, exatamente, não é estimular, mas o que acontece ali? Uma testada ali, daqui a pouquinho já troca outro lá. Que eu vi que o pessoal consegue dar umas catimbadas nessas horas aí. O tempo não... Ó, vamos ver, a rebatida. Batida forte. O primeiro eliminado da equipe do Salvador. 9 a 1 vai vencendo a equipe do Náutico. Aliás, entradas in, bastante longos nesse jogo, digno de uma final, né? É, na verdade, nem estou na final necessariamente são ines longos, né? Quando o jogo é mais equilibrado, na verdade, são bem curtinhos. O que aconteceu foi esse ine atípico, né? Na primeira entrada. Na primeira entrada. Foi meia hora. Os erros do Salvador aqui provocaram essa situação. É, tá aí então, olha só. O pessoal aqui tá falando do shot stop do Salvador. Bombardei no shot stop. A bola quicando no shot stop parece até o campo da redenção. É o Rodrigo da Farrapos, o campo da redenção. É de buraco. Ai, 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 ai. É o pessoal. A Iberiana Gonçalves e o Rodrigo Fredo aqui comentando. É, o Dentinho. O Dentinho também. Ah, é verdade. O Dentinho, né? Então, quer dizer... Tá bravo o negócio ali, o shot stop do Salvador. Mas agora quem tá defendendo é o Náutico. Ué, o que que houve aí? Estão discutindo alguma coisa? Eu não sei, mas tá paralisado o tempo aí pelo jeito. Kodish Mizu bateu. Eu acho que vão fazer um monte de troca aí. O número 35 da equipe do Salvador. Deixa eu ver quem é ele, porque eu não tenho a numeração dele aqui. Entrou no lugar do Kodish. Não, Kodish não, do Ariel. Desculpa. Deixa eu ver quem é o nome dele aqui. Você conhece ele aqui. Ele aqui, ele tava aqui ajudando a organização aqui. Deixa eu ver quem é o número 35. Agora tem que ver quem é ele. Vamos ver quem é ele. Camisa número 35 da equipe do Salvador. Se eles soubessem como facilita colocar o número da camiseta do lado do nome. Meus amigos. Agora não sei quem é, porque o Billy entrou. Billy já entrou. Ele pode ser o Emerson, pode ser o Douglas, pode ser o Renan e pode ser o Akira. Deixa eu ver se é Akira ou Akita. É Akira, eu acho. É Akira aqui. Então eu não sei quem é ele agora, o nome dele. Apesar de ter falado com ele algumas vezes aqui, não fomos apresentados na questão dos nomes. Número 35. Exatamente. 35. É isso aí, da equipe do Salvador. É ele quem está no bastão, provavelmente como as últimas tentativas aí da equipe baiana de tentar fazer. Pintirana, né? É isso aí. É porque provavelmente é um batedor que escolhe mais a bola, né? Pelo menos eu se fosse técnico, eu acho que eu preferiria um cara assim, porque eles não podem dar esses outs fáceis, entendeu? E não adianta sair batendo. Eu sei que o Kodi também... É Akira, é Akira, rapaz. Obrigado aí, torcida. Obrigado, torcida do Salvador. Então quem está no bastão é o Akira, o batedor de emergência aí que foi subido. Ele entrou no lugar... O que é que tinha sido eliminado antes que eu não tinha pego aqui? O Kodi Shimizu. Ah, o Kodi Shimizu tinha sido? Então ele entrou no lugar do Ariel. Isso. Ele entrou no lugar do Ariel. Então, porque provavelmente, pelo tempo aqui, eu estou achando... Opa! Strike out. Strike out da equipe do Náutico. Não deu certo. Nossa, hein, meu amigo. Agora quem vai para a rebatida é o 10 da equipe do Salvador. Deixa eu ver aqui. Não, com 10 não. É o zero. É o Billy. É o Billy. Ele que entrou, então, no lugar do Mitsuo. É o Mitsuo que saiu, então. Então é o Billy agora quem está na rebatida. Para a equipe do Salvador. Olha ele no detalhe. 9 a 1. Resultado complicadíssimo para os anos da casa e muito confortável. E agora? Levantou. E agora? Será que será eliminado a terceira base? E aí, meus amigos? Vamos ver se a partida terminou ou não. Acho que ainda tem tempo. Eu acho que tem tempo? Acho que ainda tem tempo. Olha, eu acho que se tiver... Tem tempo ainda. É, dois minutinhos para... Pelo menos uns dois minutos. É, eu acho que vai ter. É, eu acho que vai ter. É, teremos a quarta entrada, sim. Sim. Teremos a quarta entrada. Ou seja, foi rápido. É o que eu falei. Você pediu rápido, foi bem rápido. Eu falei para o Náutico que se eles soubessem que interessante é cozinhar o jogo, eles não teriam feito... Aqui é beisebol. Aqui é beisebol, rapaz. Aqui é beisebol. Está ali, ó. Não sei o que não é futebol. Quarta entrada, respira ainda a equipe do Salvador, então, tentando o último. Respira, mas perderam mais uma oportunidade aí de ataque também, ao mesmo tempo. Com a ajuda de aparelhos aí, mas tem mais uma tentativa. Agora, se o Náutico, vamos, convenhamos, no equilíbrio que está o jogo, se o Náutico ampliar mais essa vantagem, sinceramente, aí eu acho que entrega os sacos. Já com oito pontos de diferença já é bem difícil. É difícil. Ainda mais com o trilo arremessando. Agora, se deixar ampliar mais, aí já fecha o caixão de vez. E agora quem vai... O pessoal aqui, o que que foi? O pessoal aqui da organização, aqui nos alto-falantes, aqui, quem vai para a rebatida agora da equipe do Náutico é o Shintaro, o japonês, japonês, como diria o Eric. Shintaro, Adonis e Leonardo, né? Bom, pessoal, é o seguinte, então, nós vamos para a última entrada que vai definir o campeão da Taça Nordeste de beisebol, atual campeão náutico. O atual campeão náutico aqui, então. Quebrando uma escrita de 4 anos. Quebrando uma escrita de que os anfitriões conquistam o título. Exatamente. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, conquistando talvez o bicampeonato, né? Concecutivo. Concecutivo e realmente carimbando aí a fama de ser, no momento, o atual melhor time do Nardesto. No Nacional, eles também são os únicos que estavam no Avançado, ano passado. É, exatamente. Então, tá aí a equipe... No Avançado e no Avançado não deu muito certo, não. Não, não deu. Mas é... Você vê como tem diferentes níveis de beisebol sendo praticados em vários lugares do país, né? Porque lá você se depara com equipes de São Paulo que são mais estruturadas, não é? Tem jogadores mais experientes. Você vê que muitos jogadores aqui do Náutico, apesar de estarem muito bem aqui... Eu considero o nível amador. E o amador lá do torneio nacional também. É o nível que eu considero aqui das equipes da Taça Nordeste. Você vê que são jogadores que não têm tanto tempo, assim, de prática. E já estão se virando, hein, né, Eric? São jogadores que já estão se virando. O Náutico já conseguiu trazer pra cá duas equipes, que é muita coisa, né? Trazer duas equipes pra cá. Andou. Ah, é. Andou primeiro. Estou precisando resolver a parada. Vamos ver. Eu acho que não. Acho que não. Não andou, não. Não andou ainda. Andou? Andou? Andou. Já foi lá pra minha base. Eu não tô vendo aqui, rapaz. E olha aqui ele que tá contando na frente. É, eu tô com um telão aqui na frente. Não, eu não consultei. Não consegue ver. Não consultei. Fiquei batendo papo contigo, olhando pra ti. Deu nisso. Agora quem vai pro bastão é o Adonis. Opa. O que que houve agora ali? Errou um arremesso aqui. Avançou o corredor pra segunda. É, não pode complicar mais não, Etanabe. Vamos lá. Pessoal, catcher. Tá aí a equipe do Náutico. Vamos salvador. Tem que, tem que, pra poder salvar esse jogo, tem que trabalhar, né? Tá lá, então. E o Náutico não está perdendo tempo colocando corredores nas bases. Já tem lá um, o primeiro rebatedor já está lá na segunda base da equipe do Náutico. Atual campeão da Taça Nordeste. E olha a rebatida. Boa batida. Boa batida. E olha aqui, vem aqui pra terceira base. E vai arriscar, hein? Vai vir aqui pra aparcar mais um pontinho, será? Primeiro, é. Mais um pontinho vai marcando a equipe do Náutico. Boa batida. Com dois rebatedores apenas, hein, Eric? O Marcos conseguiu anotar um ponto. Dez a um. Olha aí o atual campeão da Taça Nordeste colocando uma mão e meia já na Taça. Só tô dizendo que tem meia de milagre. É verdade. Você vê que foi um corredor que foi andado pelo Pitcher. Depois a bateria deixou passar uma bola de novo. Avançou pra segunda. E agora com uma rebatida. Entrou o ponto. Ou seja, basicamente, esse aí foi um ponto concedido pela bateria. Nós temos um corredor na primeira base. E agora eu acho que nós vamos pra duas bolas. Opa. Aí, aí, aí. É, nós temos um corredor na primeira base. Não, foi eliminado. Não tem nenhum corredor. Tem um eliminado também, a equipe. Um eliminado e nenhum corredor em base. Não, tem um corredor na primeira. Tem um? Tem um na primeira base, ok. Tá. Tem um corredor na primeira base ali que agora quase foi eliminado. Não, tem corredor na segunda. É, isso aí. E nós temos agora o que lá? Vamos ver lá. Nós temos uma bola e dois strikes. Vamos corrigir o plano. Aí, aí. Uma bola agora e dois strikes corrigido. Opa. Olha aí, ó. O Kétia tá começando a pipocar. É o Chimizu, né, que é o Kétia, né? É o Chimizu, o Chimizu é o Kétia. Kodissimizu. Imagino que essa altura começa a cansar um pouco também, né? Depois de um dia tudo. Porque no caso do Salvador não é só o jogo, né, gente? E agora começou a ficar quente agora, né? Ah, não. Com certeza. Estão também na organização aqui do evento. Estão na organização do evento. Estão aqui desde mais cedo. Olha aí. Out do Atanabe. Boa jogada. Finalmente o Atanabe recuperou nesse inen, né? Ele conseguiu eliminar o Leonardo aí no bastão. Isso. E agora vai o... Xará. Cadu Atanabe. Cadu Atanabe. Cadu Atanabe é quem vai pro bastão duelos de Watanabe. São os últimos três do line-up. É, o Cadu é o penúltimo. É, é importante agora o Atanabe fechar esses três logo. Né? Falta um... Mais um out só, na verdade, né? É, dois eliminados já. Só mais um. Então fechamos logo. Esse inen aí, tudo ou nada na próxima ofensiva. Que deve ser a última, né? É isso aí. Uma bola, um strike. É, a última tentativa aí da equipe do Salvador. Aí tem que fazer o milagre. Aí eu digo que... Se virar, eu acredito em milagres. Dez a um, meu amigo. É complicado o jogo desse nível. E com o Trilo arremessando. Quer dizer... Complicado mesmo. Olha. Teria que desestabilizar ele. Conseguiu uma rebatida lá. Opa. Boa jogada. Conseguiu a eliminação. Eliminado. Encerrada, então, a entrada. É isso? Não, tem mais um ainda. Não foi dois eliminados. Então tinha um eliminado. Opa. Deixa eu ver. Alguém bobeou aqui o número de outs. É, deixa eu ver aqui. Pera aí. É o segundo eliminado agora. Tá dizendo... É, o segundo eliminado agora. Nós estávamos errados aqui no nosso placar. Mas vamos lá. Corrigindo, então, aqui. Segundo eliminado da equipe do Náutico. Segundo rebatedor. E aí vai o Camada no bastão. Camisa número oito da equipe do Náutico. Tentou lá o arremesso. Ai, ai, ai. Eu acho que... Pegou o Ariel. Não atrapalhou ali não, hein? Não, é... Na verdade, trombou com o Ariel ali. É, daí o corredor lá, quem é que está lá? É o... Ariel ou o Joel? É o Joel que está ali, né? É, o Joel, o Joel. O Joel. O Camada, o... E quem foi lá foi o Leonardo. Foi o Adonis, que está lá na... É o Adonis, quem está lá na segunda base. Porque o Leonardo foi eliminado e o Cadu foi eliminado. E é o Camada agora que está no bastão. Pegou o carrinho e pegou no pé dele. É, pegou ali na... Isso. A ponta do pé, mas está tudo bem com o Joel. Isso! Foi bom, Cadu! Então, a equipe do Náutico é o concorredor lá na segunda base. Essa é a final da Taça Nordeste Baseball. Subiu, subiu, subiu e olha o pessoal tudo ali se protegendo com a cabeça ali e tudo. Porque foi em cima da galera aqui, do nosso lado aqui, essa bolinha. O pessoal reclama mesmo, hein? Fogo amigo! Fogo amigo! Fogo amigo! O que você vai dizer? Queria comentar ali um negócio? Não, eu estava comentando aqui. O pessoal aqui do chat falando também. Tem gente não acreditando. Salvador perdendo. Minha irmã Eliane Amorim, Novaes Silva, em Sampa, na torcida. Eunice Novaes comentando aqui. Teve um outro comentário que eu... Peraí que eu vou tentar resgatar aqui na lista. Gustavo Soto está dando erro no streaming. Deixa eu dar uma olhada ali. Ah, sim. Tem gente pedindo nove entradas para esse jogo. Ah, sim, pessoal. Também, é. Foi isso que eu toquei. Estão tão bons os jogos. É verdade. Também gostaria de poder ver nove entradas, gente. Mas é aquilo, né? O pessoal aqui, daqui, daqui, ainda vai pegar ônibus, carro, entendeu? Vai fazer viagens de oito, nove horas para casa, entendeu? E amanhã tem que trabalhar. Tá aí, então. Exatamente. E por enquanto, quem está trabalhando muito bem aqui é a equipe do Náutico. Nessa partida vai vencendo por 10 a 1. E quem sabe... Strike out. Olha aí, strike out. E agora, meus amigos, o que temos é o seguinte, Eric Nakano. Vamos lá. Eric Nakano, nós temos essa parte baixa da quarta entrada. E o que tem que ser... O que o Salvador tem que fazer, Eric Nakano? Bom, agora, além de rezar... É. Além de rezar, nove pontos, né? Os orixás aqui, baiano. Nove pontos. Quem que são os primeiros batedores? Vamos lá. Você consegue descobrir aí para mim? Não, os primeiros batedores, agora eu não sei se vai repetir os primeiros batedores. O que começou antes no Atanabe... Ele trocou o Ariel, né? O Mitsui chegou a bater? Trocou uma penca de gente agora que eu não sei. O Mitsui chegou a bater? Não, não, porque começou no Atanabe. Então vem aqui para o Ione, o Rafael, o Joel... Não, não, mas então, trocou o Ariel, lembra? Aí depois veio o Mitsui. É, o Ariel. Esse cara foi eliminado que trocou, que era o Akita. Acho que veio o Mitsui. O Atanabe não chegou a bater, né? Não, não chegou a bater o Atanabe. Então começa com ele. É ele mesmo. Começa com o Atanabe. Começa com o Atanabe, tá certo. O Mitsui e o Ariel, acho que foram substâncias. Bom, no último inning que o Atanabe começou, foi quando eles conseguiram marcar o único ponto da partida até agora. Entendeu? Eu não vou dizer que vai resolver a parada, porque são nove pontos. Nove pontos. Mas eu acho que o Atanabe agora tem que jogar pelo time. Para empatar, né? É, jogar pelo time. Para empatar. Não adianta querer resolver, tirar um coisa. O Cody começou rebatendo até uma bola forte para o left field naquela hora. Mas, sinceramente, a gente está precisando de gente em base, gente. Tem que dar um jeito de arrancar essa base do trilo. Ah, pois é. Você tem que fazer ele se desestabilizar. E coisa que está sendo até agora um pouco complicada. Cortar as bolas difíceis, fazer ele jogar bola, arremessar bastante, cansar ele. Entendeu? Olha lá onde é que foi essa bola. E o Atanabe não quer saber. Ele levanta a bola. Ai, ai, ai. E eliminado o Atanabe. Na primeira bola. Há duas eliminações. A equipe do Náutico, ele mesmo. A equipe do Náutico, essa do futebol, está conquistando a Taça Nordeste de Baseball. Pela segunda vez. Pela segunda vez na casa do Salvador. Quebrando uma escrita de quatro anos. É, está aí então. Olha só, hein. Em que só os times da sede ganhavam. Aí, o primeiro eliminado, então, da equipe. E o primeiro strike aí do trilo. Podemos dizer que o trilo está sendo o nome do jogo aí, ô Eric Nakano? É, do campeonato, acho que nesse momento, assim, não tem dúvida que ele é o melhor arremessador desse campeonato. O duelo, trilo e o Atanabe, está levando a melhor o trilo, não tem a dúvida disso. Agora, tem que levar também em consideração que o caso do Salvador é o seguinte, eles usam o Atanabe até o limite, né? Eles gastam ele tanto como batedor quanto... O trilo o quê? Foi por isso que eu falei que o Náutico escondeu o jogo contra o Solares. Aquele jogo de 25 a 0, lá atrás, eu comentei, né? Ele quase se machucou na terceira base. Diz que valorizou a jogada ali, né? Não sei o quê, mas é. Teve aquela jogada lá, meio perigosa. Mas, assim, tipo, não precisava, sabe? Com 25 a 0, gente. Olha lá, rebatida boa, rebatida lá no defensor. Foi quase no centro, mas quem pegou foi o defensor esquerdo lá no fundo do campo. Consegue uma rebatida simples. Quem estava no bastão, eu não vi agora se era o Ionis, se ele tinha sido substituído. E o Ionis? O Ionis acho que não. Acho que não tinha substituído. O Ionis estava jogando o shortstop, não era ele? Se bem que o Joel passou para lá, número 21. Deixa eu ver, mas na questão da ordem... Deixa eu ver quem é que está na primeira base ali, ó. 20. Agora quem vai é o número 21, o Rafael. Não, não, é 21. Não, é isso. É o 21, quem vai agora o bastão é o Rafael. É o número 21. Da equipe do Salvador. Quem está na primeira base lá agora? Deixa eu ver se eu... Não, ele foi ali. Tá lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o número... É o 6. É o Ionis, é isso aí. O Ionis, então, foi quem conseguiu essa bela rebatida aí, lá na parte central do campo. Conseguiu. Então rebatei ali. Agora... Uma bola, um strike, corredor na primeira base e um eliminado. Corredor na primeira ali. Um eliminado. Não dá para avançar esse corredor não, gente. O catch é do... Você viu o catch é do Náutico eliminar alguém nesse campeonato? Eu não estou lembrado. Eu não lembro também. Não estou lembrado. Está faltando agressividade nessa corrida. Não estou puxando bola para nenhum time, não, tá? Estou fazendo uma análise técnica. É que, na verdade, o que eu estou sentindo assim... O Náutico rouba as bases. Ah, sim. Os outros times, mesmo o Petrolina, estão muito acanhados nesse roubo de base. E eu não vejo o catch aqui que conseguem segurar o corredor o tempo todo. O do Petrolina que foi, com o corredorismo um pouquinho mais lento, ele tem um bom braço. E o trilo é um pitch aqui que destabiliza o batedor e faz com que eles batam fraco ali na coisa. Então, quer dizer, se a bola vier na mão de qualquer infielder... É, mas aí então conseguiu aí botar um na... Conseguiram mais um all. Ótimo, ótimo. É isso aí. Essa saída é boa, tá? Essa saída é boa. Tentar forçar ele a errar. É o último inning. Bem, o all tem uma certa pressão. Está cansado também, né? Não é o primeiro jogo dele. Entendeu? Então, corredores na primeira e na segunda base. Tem que ter calma. Essa é a grande final da Taça Nordeste Baseball que você acompanha aqui ao vivo no Trevisport. Aí você vê no bastão agora o Joel, camisa número 2 da equipe do Salvador. É ele quem vai para o bastão, o Salvador, com uma difícil missão de tentar, no mínimo, marcar 9 pontos. São 9 pontos, amigo. 9 pontos que o Salvador precisa para poder, no mínimo, empatar. E provocar uma entrada extra. Porque o Salvador está na parte baixa, então, aqui da entrada. Então, provocaria uma entrada extra. Mas não, a equipe do Náutico é atual campeão. Parece que não está facilitar muito, não, que depende do trilo aí, ó. Ó, rebateu ali na terceira base. Conseguiu pegar. Será que vai na primeira? Passou, 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 erro, erro, erro. E vem anotar aqui, talvez, mais um pontinho ou não? Não, vai manter o jogador na segunda e na terceira. Ih, o Joel lá. Acho que não sei se ele pisou em falso na base. É, o Joel acho que virou o pé ali. É, eu não sei se ele virou. Ele já tinha sentido, né, naquele carrinho, né? No prisão, né? No prisão, quando ele estava defendendo ali, né? Não tinha sentido mais ainda nessa virada aí. Ah, meu amigo, distantes finais aí da partida. O Salvador não quer entregar os pontos. Coloca corredor na segunda e na terceira base. Temos um eliminado por enquanto. Um ainda? É, não sei, eu acho que foi. É, porque o Joel acabou rebatendo aí, que estava no pastão. O Watanabe não foi out no primeiro? O Watanabe foi out. Então, são dois. São dois eliminados. Pegou da terceira, né? Dois eliminados, tá certo. Ou não pegou da terceira? Não, pera aí, vamos ver agora aqui. Vai anotar mais um pontinho aqui, será? E acabou o jogo, então. Acabou o jogo! Três outs, fim de jogo. Acabou o jogo, a equipe do Náutico conquista o bicampeonato da Taça Nordeste de beisebol. Tá aí, então, derrotando a equipe de Salvador e quebrando um tabu de ser campeão na casa do adversário, que geralmente o anfitrião é o campeão da Taça Nordeste. Que nada! O Náutico veio aqui, terminou 10x1, uma diferença brusca. Eric Nakano, suas considerações sobre esse grande jogo. Apesar desse 10x1, Salvador que chegou aqui pelos seus méritos. O Náutico também escondeu o jogo lá no segundo jogo contra a equipe do Solaris. Preservou o jogador, não é nem esconder jogo, é preservar o jogador. Optou apenas... Foi um uso inteligente dos jogadores que eles têm. O uso inteligente, exatamente. Exatamente. E está aí, então, a equipe do Náutico bicampeão da Taça Nordeste de beisebol. Eric Nakano, por favor, a sua análise desse jogo aí. Bom, antes de mais nada, não tenho mais o que falar, acho que já pode dizer aí o nome do campeonato, Trilo. Jogou em todas as partidas que atuou, foi dominante. No jogo contra, acho que foi Petrolina, né? Acho que ele só tomou duas corridas, nem sei se as duas foram merecidas. Nesse jogo agora, apenas uma de um time que veio fazendo corridas à beça aí nos adversários também, Salvador, de certa forma. Salvador, infelizmente, apresentou uma estabilidade defensiva muito grande na primeira entrada. A primeira entrada que definiu tudo. Eu não tenho certeza se foi erro de escalação, se foi nervosismo. Faltou alguma coisa aí. É um erro não muito comum, porque shortstop normalmente você não brinca. E depois você viu que apareceu o Ioane ali, jogando muito bem ali na posição. Então, não sei se foi erro de escolha, mas o fato é que pesou a falta daquele shortstop bom ali naquela primeira entrada. Não foi só ele, obviamente, teve outros erros. E lógico, o Náutico pressionou o tempo todo, roubava a base o tempo todo. Foi bem mais agressivo no roubo de base. Acho que isso pesou também muito para esse placar atual conseguir ampliar a vantagem. Mas, sem dúvida, o Trilo é fantástico. É o nome do campeonato. E o pitch é o melhor pitch, talvez, na minha opinião. Tá aí, então. Essa foi a Taça Nordeste de Baseball. O Travinha Esportes esteve aqui na Bahia, em Salvador, para transmitir e levar para você todas as emoções desse excelente evento. Todos os jogos ao vivo para você. Eu, Marcos Vongral, gostaria aqui de me despedir de todos, agradecer a essa equipe maravilhosa que esteve comigo. Ao Fernando Fonseca, que esteve agora no placar aqui na final. Ao César, ao Césinha, aí nas filmagens. Ao Eric Nakano. Obrigado pela oportunidade, Eric Nakano, nessa parceria, torneio da sorte de béisbol. Temos de volta, Antônio Nacional, e se Deus quiser, ainda mais regionais ainda esse ano. Tá aí, então. Eric Nakano e Gabriel Martins Alves. Martins Alves, na produção aqui, na produção, no controle de imagens. Eu, Marcos Vongral, agradeço muito pela sua companhia, que esteve com a gente esse tempo todo, participou o pessoal do chat, que deixou o comentário aqui. Vamos ver o último pessoal aqui do chat, vamos ver ali, o Zinho Almeida. E aí, vamos lá então, vamos dar um tchau aqui, Eric Nakano. Vamos dar um tchau lá para o pessoal, lá na transmissão aqui, cuida só para não bater. Tá aí então um tchauzinho. Césinha, dá-lhe Césinha, dá-lhe Césinha, é isso mesmo. Aí, dando tchauzinho, Césinha. Quase com desfocado essa mão aí, mas é isso aí, Césinha. Valeu, valeu mesmo, a equipe Travinha Esportes levou para você a equipe do Náutico aqui. Valeu, a equipe do Náutico, parabéns pelo título bicampeão, hein, Náutico? Para a câmera lá, para a câmera lá, lá para a câmera lá, pessoal. Lá para a câmera então, o pessoal do Náutico está de parabéns à equipe do Náutico. Parabéns à equipe do Náutico, merecida a vitória. Esperamos vocês lá no Torneio Nacional de Baseball. Torneio Nacional de Baseball esse ano, mais uma vez, Náutico. E, se Deus quiser, no novo torneio também, como campeão da Taça Nordeste. Olha aí o microfone pegando aí. E está saindo aí. Bicampeão é com esse grito de bicampeão do Náutico Capibribe, conquistando a Taça Nordeste de Baseball, que nós encerramos a nossa transmissão. A você é o nosso muito obrigado e até uma próxima. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Obrigado. 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 Obrigado.